Um grave acidente que foi registrado logo cedo pela manhã, um motociclista perdeu a vida após ser atingido por um carro desgovernado na BR-116. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência, assim como a Polícia Rodoviária Federal, que informou a equipe de jornalismo do Supercanal que o condutor do veículo de passeio apresentava sinais de embriaguez. As imagens de um cinegrafista amador mostram o momento em que o corpo de bombeiros de Caratinga prestava os primeiros atendimentos ao motociclista Victor Cristiano de Paulo Oliveira, de apenas 19 anos. Ele pilotava esta motocicleta Placa de Ubaporanga, que teve o tanque arrancado e lançado a metros de distância. A vítima ficou gravemente ferida após se envolver numa batida frontal contra este vectra Placa de Patinga, que saiu da pista, bateu na lateral da ponte e logo em seguida neste poste. O carro era dirigido por Arley Batista Barbosa, de 33 anos, que por sorte sofreu ferimentos leves. Depois de serem socorridos, os dois feridos foram levados ao pronto-socorro. O condutor da moto estava sobre o solo, com múltiplas fraturas, e o estado dele estava um pouco agravado, e a nossa equipe fez os procedimentos todos cabíveis ao condutor do veículo, também estava em estado estável, e também foi atendido e conduzido pela nossa equipe. Arley, o condutor do vectra, seguia sentido a rodoviária, e Victor, que pilotava o motocicleta, estava indo em direção ao centro da cidade. O grave acidente que tirou a vida do jovem de 19 anos aconteceu na ponte sobre o rio Caratinga, trecho próximo à delegacia de Polícia Civil, no quilômetro 528 da BR-116, em Caratinga. Se a gente caminhar próximo do poste, onde o vectra bateu violentamente, a gente percebe o amassado que ficou como marca da tragédia. O motociclista, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele era funcionário da empresa Frical, e ao que tudo indica, voltava do trabalho quando aconteceu o trágico acidente. Depois de passar pelo pronto-socorro, ele chegou a dar entrada com vida ao hospital. Nossa equipe, ela em todo o tempo, do atendimento até a condução da vítima ao pronto-atendimento, esteve monitorando ali os sinais vitais. E a vítima, até a entrada do hospital, ela chegou com sinais vitais. Já, da linha adiante, ela teve perca dos sinais vitais e, infelizmente, foi a óbito. A perícia da Polícia Civil também compareceu ao local da tragédia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Arlen, motorista do vectra, apresentava sinais de embriaguez e teria admitido diante de testemunhas que ingeriu bebida alcoólica. Ele teve a carteira de habilitação apreendida e, além disso, o carro estava com o documento atrasado. O condutor também foi multado em R$ 190,00 por estar com a documentação do veículo em atraso e recebeu uma multa de aproximadamente R$ 947,00 por dirigir embriagado. Ainda conforme os policiais rodoviários federais, o motociclista de 19 anos, que infelizmente teve a vida ceifada, era inabilitado.